E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é para a gente falar a respeito aí, né, da notícia que saiu no dia 21 de junho, foi até algo, né, foi até assunto da live que eu fiz no dia 22, é a respeito de dois sites, né, a Amazon e o Mercado Livre poderão sair do ar por venda de celulares ilegais, tá. A Anatel, né, ela informou, né, que esses sites estão vendendo, estão vendendo aí aparelhos irregulares, né, que não passaram pela Anatel, né, pela certificação da Anatel. O que foi informado pela Anatel é que no site da Amazon, 51% dos smartphones anunciados estão irregulares, né, não conformes, né, não conforme. E no Mercado Livre, 42% não conforme, né. Os sites, eles têm aí um tempo de adequação à regra, mas eles poderão ter aí uma multa que pode chegar até 6 milhões de reais, certo, e também ter os sites fora do ar. E a gente tá falando, ah, vai embora do Brasil, tal, eu já acho isso um exagero, tá, ir embora do Brasil, eu acredito que não. Pode existir essa possibilidade? Sim. O que, então, a Amazon e o Mercado Livre, eu já vi que começaram a fazer, teve gente até que teve aí reclamando, né, antes mesmo da Anatel falar isso no dia 21, eu já vi gente reclamando que teve conta bloqueada, excluída, teve que falar, brigar muito com o Mercado Livre, com a Amazon, pra poder receber o que tava retido lá em conta, entendeu? Então, parece que já começou a ter esse movimento no site da Amazon Mercado Livre, por quê? Porque eles querem acabar com o problema. Se os smartphones estão irregulares, então eles vão começar a cancelar as contas das pessoas e retirar os anúncios desses smartphones irregulares, tá. E isso daí é bom por um lado, porque pra quem trabalha de forma correta, vai continuar vendendo, sem problema algum. Agora, quem tá de forma incorreta, acaba saindo, né. Então, a Anatel, ela tá fazendo aí o papel dela de, olha, estão irregulares, então tem que sair, né. Outros sites também foram verificados, né, mas, digamos assim, estão parcialmente conforme, né. Por exemplo, Americanas, tem 22% aí dos seus smartphones não homologados, né. Casas Bahia, por exemplo, está no conforme, tem 7,79. Carrefour, fala que não tem nada, mas não tem, está tracinho, né, ou seja, deve estar tudo dentro dos conformes. Magazine Luiza, 0% também, né, dentro dos conformes. E a Shopee, também, tracinho, ou seja, tudo dentro dos conformes, né. Então, o que começa a acontecer? Amazon e Mercado Livre serão pressionados a tirar aí, então, os anúncios de smartphones irregulares. Teve aí, teve um smartphone que parece que começou a ter diversos cancelamentos. Quando você anunciava, por exemplo, no Mercado Livre, eu vi gente relatando que, acho que é o Redmi Note 12, quando você tentava, por exemplo, fazer o anúncio no Mercado Livre, ele ficava um tempo ali analisando e, muitas vezes, nem chegava a aprovar para ir ao ar o anúncio, né. E também sumiu esse aparelho, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre. Então, eles começaram a banir, tipo, começaram a banir esse smartphone, certo? Então, se começar a assumir outros smartphones aí no mercado, certamente seja por causa da Anatel. Ela começou a adotar a medida dela, né, de informar, ó, não está conforme esse aparelho, está ilegal, né, então tem que tirar do ar, né. Então, vamos ver aí, cenas dos próximos capítulos, o que acontece. Eu acredito que Mercado Livre e Amazon não irão sair do Brasil, eu acredito. Pode acontecer? Sim, como eu disse para vocês, mas eu acredito que não. Sair do ar pode sair? Poder? Pode. Também acho difícil, porque se a Amazon e o Mercado Livre, se estiverem aptos, se estiverem, se falarem, por exemplo, para a Anatel, falar assim, ó, nós iremos tirar, só aguardar que nós iremos tirar, aí vocês podem checar novamente e tal, para a gente não ser penalizado, né. Eu acredito que não irão sair do Brasil e também não sairá do ar esses sites, mas pode acontecer? Sim, porque as empresas, elas ganham pra caramba, né, em cima disso e elas não vão querer ficar, digamos assim, no prejuízo ou fora do mercado brasileiro que vende pra caramba, né. Essa é a minha opinião, mas vamos ver aí o que acontece aí no decorrer dos dias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho